Olá galera do YouTube, de volta com mais um vídeo para vocês. Vou fazer mais uma simulação a vocês de um problema que pode acontecer com vários computadores. Já aconteceu aqui em minha loja, eu vou fazer uma simulação aqui com o meu computador para mostrar a vocês como é feita a resolução desse problema aí, dessa questão. Disco de boot faliu. Inserei o disco do sistema e pressionar Enter. É uma mensagem que aparece quando você liga a máquina. Ela fica aparecendo uma mensagem do tipo client MAC ADDR DHCP. Então galera, já cortando o vídeo aqui e indo logo para os finalmente, mostrando a vocês o que está acontecendo. Que eu não gosto de me prolongar muito nos meus vídeos, a não ser que tenha alguma coisa realmente a mais. Mas aqui é uma situação bem simples de resolver. Quando aparece essa informação aí, disco de boot faliu, então nós vamos logo ter uma ideia. Disco de boot, o disco de boot que faz inicializar a máquina é o HD. Então eu vou mostrar aqui a vocês, então corte no vídeo e mostra logo diretamente lá na máquina. Prontinho, voltei aqui, estou aqui na máquina. E observem galera, quando eu der essa mensagem é porque o cabo SATA. Que liga aqui no HD, está solto. Geralmente acontece de ou ele está solto, ou quebrou, essa presilha aqui que segura ele, pode estar com defeito ou sujeira. E aí não está dando a conectividade correta nessa parte aqui, onde ele é ligado no HD. Então aqui eu tenho o HD, que é o HD da máquina. E para funcionar o HD tem que ligar na corrente elétrica, que vem lá da fonte, da fonte da máquina. E tem que ter o cabo de dados, que é o cabo SATA, que é ligado na placa e ligado no HD. Então esse cabo tem que ser ligado aqui no HD, para a informação do HD passar para a placa. Ele é ligado aqui na placa também. Vou mostrar aqui a vocês. Aqui, o cabo SATA é ligado aqui, bem na placa. Ok pessoal? Então se tiver alguma interferência de comunicação entre a placa e o HD, vai dar essa informação aí. Disco de boot faliu. Inserir o disco do sistema. Inserir o disco no sistema. E apertar Enter. É uma das coisas que podem acontecer. Ou pode ser também que o cabo SATA esteja ligado corretamente, mas o cabo de voltagem, o cabo de energia da máquina, possa estar com algum problema. Você pode fazer a substituição, tirar esse cabo daqui e tirar o do drive do CD, DVD e colocar no lugar, para ver se é o cabo daqui que está com alguma interferência. Está gasto, partiu, alguma peça plástica aqui que segura, partiu. Então temos que fazer esse tipo de teste para descobrir se é isso que está interferindo no HD. Ou o HD pode estar com defeito. Também isso pode acontecer. Mas geralmente, as máquinas que chegaram para mim em minha loja com esse tipo de problema, geralmente eu trocava o cabo, esse cabo aqui, substituía, resolvia. Ou às vezes o cliente tinha mexido na máquina e esse cabo estava mal colocado aqui no HD. Estava meio solto, ou já tinha relaxado de tanto tiro e bota. E aí eu só substituía o cabo e resolviu o problema. Até mesmo na placa. Lá na placa, como eu mostrei aqui a vocês. Você pode tirar e colocar também, para ver se é algum tipo de mau contato. E pode resolver a questão. Ok pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que eu vou ajudar a todos. Ok galera? Suntech Tutoriais. Inscrevam-se no canal, marquem o sininho das notificações e deixem o like. Porque o like ajuda o canal a pegar mais notoriedade e outras pessoas também poderem ver esse vídeo e que vai ajudar muita gente. E se tiver algum amigo que está passando por algum tipo de problema parecido, compartilhe o vídeo. E valeu! E valeu! E valeu!